Prefeitura Municipal de Uberlândia, Polo Tecnológico Sul, lançamento da Pedra Fundamental, olha só. Várias autoridades vieram aqui, colocaram o nome bonitinho, mas na verdade a pergunta é a seguinte. O Linha Dura veio até o bairro Gávea, na zona sul da cidade, para mostrar que foi lançada a Pedra Fundamental do Polo Tecnológico de Uberlândia, mas só que até hoje, simplesmente, olha só Paulo, dá uma chegada aqui para a gente mostrar. Tem teia de aranha, que até o mosquito está aqui, olha só. Mas nada de benefício para os nossos cidadãos, principalmente para o desenvolvimento da indústria de TI, né? Que é a tecnologia da informação. Aqui tem um mapinha, quadra 1, quadra 2, quadra 3, quadra 4, né? Está mostrando aqui que era para ter estrutura, asfalto. Mas o que chama a atenção? Nós vimos aqui essa área, é uma área grande, mais de 100 metros quadrados. O curioso também é que é uma área que está bem próximo ao Rio Berabinha, numa APP, Área de Preservação Permanente. Mas o que chama a atenção é que foi lançada a Pedra Fundamental, mas até hoje, nada de benefício para os empresários do ramo de TI. Só em Uberlândia, por exemplo, são mais de 70 empresas que atuam, gerando milhares de empregos. Uma área como essa, por exemplo, localizada aqui na parte baixa do Gávea, ela geraria muito emprego, geraria uma melhor qualidade para a indústria de TI, mas a pergunta que não pode escalar. Foi lançada a Pedra Fundamental, mas cadê as empresas atuando aqui? Cadê as ruas, os asfaltos, né? Cadê a nossa tecnologia de informação gerando emprego para a nossa comunidade? Será que vai ficar só nesse bando de cimento, com essa placa bonita, olha só, que foi entregue no dia 31 de agosto de 2012? É o que a gente faz essa pergunta aí aos nossas autoridades que respondem pelos benefícios em prol da nossa comunidade. Obrigado. Obrigado.